Por onde quer que eu vá, eu sei que estás Sua presença vive em mim Eu creio só em ti, outro não há Eu sei que tu estás aqui Sou tua morada, sou a tua casa Cristo vive em mim, Ele vive em mim Sou tua morada, sou a tua casa Cristo vive em mim, Ele vive em mim Não há o que temer com o Senhor Eu creio só em ti, Salvador Aquele que venceu a morte para me salvar É o mesmo Deus que vive em mim, está neste lugar Sou tua morada, sou a tua casa Cristo vive em mim, Ele vive em mim Sou tua morada, sou a tua casa Cristo vive em mim, Ele vive em mim Não há o que temer com o Senhor Eu creio só em ti, Salvador Aquele que venceu a morte para me salvar É o mesmo Deus que vive em mim, está neste lugar Sou tua morada, sou a tua casa Sou tua morada, sou a tua casa Cristo vive em mim, Ele vive em mim Sou tua morada, sou a tua morada Sou tua morada, sou a tua casa Cristo vive em mim, Ele vive em mim Prodérios Amém 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 Amé Amém Amém Amém